Bom gente, vamos agora iniciar aí o vídeo, tá bom? De como você pode estar recuperando a sua senha do aplicativo Avancard através do e-mail, tá bom? Dica aí de uma seguidora, tá bom? Que deixou nos comentários, ela botou lá que conseguiu redefinir a senha dela através do e-mail e eu fui procurar saber como ela conseguiu através do e-mail. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo pra vocês estarem fazendo também a redefinição de senha do aplicativo de vocês, tá bom gente? Gente, eles respondem super rápido, olha só, já chegou aqui o e-mail pra mim, tá bom? Em poucos minutos eles enviam pra vocês, tá bom? Olha só como vocês podem ver aqui, boa tarde, sua senha já foi redefinida, tá bom gente? E aqui eles mostram o passo a passo pra vocês estarem fazendo a nova senha, tá bom? Que inclusive eu tenho o vídeo aqui no meu canal ensinando vocês criarem a senha, tá bom? Vou deixar esse vídeo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá o passo a passo, eu vou sair aqui, vou entrar no Google, você vai pesquisar aí o site do Avancard, tá bom? Digita lá Avancard Entra aí no site oficial do Avancard, tá bom? Aqui E você vai apertar aqui em contatos Tá aqui gente, você clicou em contato, você vai preencher seu passo a passo aqui, nome, tá bom? E-mail, CPF, seu telefone e assunto Aqui em assunto você vai digitar recuperação de senha, tá bom gente? E aqui você vai digitar mensagem, a única mensagem que você pode colocar gente é recuperação de senha do auxílio estadual Pronto gente, você vai colocar só isso O que você tem que colocar direitinho aqui gente, é o seu CPF, tá bom? Porque o seu CPF é que tá vinculado aí com o seu auxílio estadual e o seu cartãozinho do Avancard Gente, fazendo isso você vai clicar em enviar mensagem, tá bom? Pronto, você enviou, preencheu lá seus dados direitinho E aí você vai esperar, tá bom? O Avancard enviar essa mensagem pra você Fica de olho lá no seu e-mail, ativa aí as notificações do seu e-mail, tá bom? E pronto gente, após você receber essa mensagem, sua senha já foi redefinida E aí você vai seguir esse passo a passo pra você mudar a senha de vocês, tá bom? E esse outro vídeo que eu tenho aqui no canal Que ensina você a criar a sua senha, tá bom? Você entra aí, tá bom? No link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo É que ensina você a fazer a sua nova senha, tá bom gente? Ou você pode seguir aqui o passo a passo que eles ensinam pra vocês no e-mail, tá bom gente? Então é isso gente Beijos e até o próximo vídeo